Fala pessoal, o canal EDC Defensa Oficial na área para mais um vídeo review, e hoje eu estou trazendo um vídeo review muito interessante de um produto de excelente custo-benefício e com uma ótima qualidade que é um multitool da marca Work Pro, um multitool 15 em 1 com 15 funcionalidades, várias ferramentas e com um excelente custo-benefício que me surpreendeu bastante. Provavelmente é o multitool mais barato que tem no AliExpress e com melhor qualidade entre os mais baratos, entre os mais baratos, que fique claro isso aqui. Mas antes de prosseguir o vídeo para você assistir completo esse review aqui, se inscreve aqui no canal EDC Defensa Oficial, já deixa seu like, se inscreve para acompanhar os novos vídeos que estão vindo por aí, tem muito vídeo chegando aí de canivetes, lanternas, relógios, hoje estou trazendo esse multitool aqui da Work Pro, Então se inscreve se você gosta de EDC, principalmente lanternas, aqui o canal especializado em lanternas, mas eu diversifico trazendo outros equipamentos diferentes aqui também, como o Multitool de hoje. Então se inscreve, deixa seu like e bora para o vídeo. Bom, eu comprei esse multitool da Work Pro no AliExpress, eu paguei apenas R$ 60,00 nele, mas calma, não sai do vídeo, assiste até o final, eu sei que você vai achar já barato demais, vai achar que é muito barato, não tem tanta qualidade. Tem sim muita qualidade, o preço normal desse multitool é em torno de R$ 180,00, eu comprei via Choice no AliExpress, que é o sistema promocional, que os preços ficam lá embaixo, então peguei ele por R$ 60,00 e vou deixar o link na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado para você comprar, se você tiver interessado aí, quiser um multitool, baixo custo e que entrega uma ótima qualidade, que tenha um excelente custo-benefício realmente, eu vou deixar o link aí do multitool, desse multitool da Work Pro aí, para você na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado, para depois que assistir esse review, você comprar também o seu Work Pro, porque vale muito a pena, beleza pessoal? Bom, dito isso, vou começar o review dele aqui então. Bom, eu comprei esse multitool, por quê? Eu não utilizo tanto assim multitool, mas tem umas ferramentas aqui que são muito úteis, eu não sou um heavy user de multitool, então não acho necessário comprar um Lederman, por exemplo, que é super caro, também não vou tentar comparar aqui com o Lederman, com o Vitorinox, esse multitool, porque não tem comparação, são marcas que são alto nível, que tem uma altíssima qualidade, também são muito mais caros, então o review aqui é do Work Pro, para deixar bem claro isso, então não adianta surgir nenhum tipo de comentário dizendo, ah, o Lederman é melhor, é óbvio que é melhor pessoal, então não estou tentando fazer comparativo, eu estou querendo dizer aqui que este multitool da Work Pro, pelo preço dele, ele entrega muito além dele, pelo preço que ele é cobrado nele, é cobrado R$ 60,00 e ele entrega uma qualidade bem maior que esse preço, isso é um fato e eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Bom, eu escolhi ele justamente porque eu não sou um heavy user, para o meu EDC vai servir perfeitamente, tem várias utilidades, várias ferramentas aí que são muito úteis e interessantes nesse equipamento, e essa marca é uma marca que eu não tinha visto ainda review aqui no YouTube no Brasil, acho que estou sendo o primeiro a trazer um review de multitude da marca Work Pro, eu vi só review na gringa desse equipamento. Vi no Choice, como eu falei, do AliExpress, decidi comprar, paguei apenas R$ 60,00, vou deixar o link aí para você conferir depois, e me impressionou a qualidade desse equipamento. Ele vem numa caixinha da marca Work Pro e vem dentro desse coldrezinho aqui. Já já eu mostro a caixa que vem para vocês também, que é uma caixa que vem escrito a marca, tudo certinho, vem muito bem embalado, excelente o cuidado dessa marca aqui em enviar o produto. Vem nesse coldre aqui que tem uma ótima qualidade, um coldre que não é aqueles coldre porcaria que você vê em outros produtos por aí. Escrito Work Pro, bem costurado, tem um passador aqui atrás, um botão com uma excelente pressão, um ótimo coldre para guardar o multitool. Aqui eu já deixei ele aberto para mostrar todas as ferramentas que vêm nele. para vocês, eu deixei como está na thumb do vídeo aí, temos aqui o alicate universal, que é um alicate com três funções, e é um alicate com mola, você solta ele, tem mola, um alicate de ótima qualidade, fecha muito bem. Tem aqui a parte central do alicate, para mexer em fios, aqui o cortador, a parte de corte do alicate, e o bico do alicate aqui, a parte da pinça do alicate na ponta. Aqui temos uma lâmina, um canivete, temos uma serra, temos uma chave de fenda pequena, temos aqui uma chave de fenda média, aqui temos um abridor de latas, com outra chavezinha de fenda pequena na ponta, aqui temos uma chave de fenda grande e uma lixa, uma tesoura, aqui temos um abridor de garrafas e uma chave Philips. É um multitool bem completo, é bem completo, e é um multitool também compacto, ele não é tão pequeno, mas também não é grande, ele fica no meio intermediário, é bem equilibrado o tamanho dele, é ótimo para carregar, principalmente pelo coldro que vem nele. Então ele tem todas essas ferramentas aqui, como vocês podem ver, e agora eu vou mostrar ele aqui fechado, e vou fazer alguns testes para vocês aí, e vou explicar também mais algumas coisas sobre esse equipamento aqui. Bom pessoal, estou com ele aqui de volta dentro do coldre fechadinho, para mostrar para vocês, bem encaixado no coldre, o coldre, como eu falei, fecha com esse botão, com uma ótima pressão, bem fechado, fica muito firme, bem compacto e ótimo de carregar, tanto na mochila, e até mesmo, se precisar, na cintura ou no bolso, porque é compacto. Tirando o multitool aqui do coldre, temos um multitool feito todo em aço, bem robusto e bem pesadinho, ele tem um tamanho bem compacto e portátil, não é um multitool grande, mas também ele não é tão pequeno, ele fica no nível intermediário, para tamanho médio, é um tamanho bem equilibrado, é um tamanho perfeito para carregar no EDC. Temos aqui desse lado a marca Work Pro, e do outro lado também, fechado nas laterais, uma excelente construção, pelo preço do produto. Realmente, isso me impressionou. Abrindo ele aqui, temos o alicate universal, que fecha muito bem a ponta do alicate, é totalmente parelho, e fecha totalmente, um alicate com mola, uma ótima pressão, e tem um excelente corte, que eu já já vou mostrar para vocês. Não tem nenhuma folga. Realmente, um produto de excelente qualidade. Aqui tem uma cava aqui, para puxar a lâmina desse lado, para puxar o canivete aqui dele. Fica bem fácil o acesso aqui à lâmina. É extremamente firme, pessoal. É muito firme. Ele não tem trava nas ferramentas, mas fica bem firme aqui. Para você baixar ele, tem que exercer uma pressão. Para baixar ele, tem que forçar bastante, com bastante força mesmo, para a ferramenta baixar totalmente. Ele fica bem firme aqui, bem travado pelo parafuso aqui das ferramentas. Ele fica extremamente firme e fixo. Embora não tenha trava para as ferramentas, ele fica extremamente firme. Então, não precisa se preocupar quanto a isso. E uma dica que eu dou, caso você comprar esse multitua aqui, se for usar ele aqui, a parte aqui da lâmina dele aqui, você abriu ele aqui, ok? Abriu a lâmina dele aqui. O que você vai fazer? Vai fechar ele. Vai fechar ele aqui. E aqui você tem um canivete com um excelente corte. Vem muito bem afiado. Um ótimo tamanho de lâmina. E você fecha totalmente o cabo dele aqui, para utilizar ele, fazer os seus cortes. Como ele não tem uma trava, mas é bem firme aqui, o parafuso realmente prende e firma muito bem. Tem que fazer muita força aqui mesmo, para empurrar ele para baixo. Eu estou empurrando, ele não desce. Tem que empurrar com muita força, para ele poder descer. E mesmo assim, ele desce por estágio, porque ele é bem firme. A WorkPro já fez, esse Multitool aqui, pensando em não ter trava, mas fazer as ferramentas bem firmes mesmo, bem apertadas. Então elas ficam bem firmes, estão muito bem apertadas. Com o tempo, provavelmente usando, usando bastante, a tendência é que vai afrouxar um pouquinho, mas basta fazer um aperto aqui, nesses parafusos aqui. que novamente ele vai voltar ao aperto, que tem da fábrica aqui, que fica praticamente travado. Funciona quase que como uma trava, mas, obviamente, novamente dizendo, ele não tem uma trava especificamente. Tem outro modelo da WorkPro, que tem trava, é um pouco maior que esse aqui, e tem trava para todas as ferramentas. Eu vou deixar o link dele também, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Ele é um pouquinho mais caro que esse aqui, pouca coisa. Você acessa também ele aí, porque vale a pena, e talvez até eu venha comprar ele, trazer o review dele, que é um pouco maior que esse aqui, e tem trava para as ferramentas. Esse aqui é um pouco menor, mais compacto, não tem trava, mas a qualidade é a mesma que esse outro também, porque tem realmente uma ótima qualidade, excelente custo-benefício. Mas, firma muito bem. Recomendo usar este Multitua sim, abrir o canivete dele, e depois fechar ele, porque caso a lâmina, se utilizar ele com mais força, caso ela venha abaixar, que vai ser difícil baixar, porque é bem firme, mas caso venha abaixar, ela vai bater aqui, nessa outra parte aqui, ela não vai baixar no seu dedo. Se ela baixar, ela vai vir para cá, vou fazer força para ela baixar. Eu estou forçando bastante aqui, tá pessoal? Estou exercendo bastante força, com o dedo, para ele poder baixar. Então, você fica longe da lâmina, com os dedos aqui embaixo, ela não pega. Então, dá para usar o canivete. Viu que ele deu um estralinho, quando abre? Então, ele trava muito bem. Aqui, não vai ter perigo de você usar, e baixar no seu dedo. Dessa forma aqui, a lâmina do Work Pro. Inclusive, eu já vou mostrar aqui, um corte dele, no papel para vocês, para vocês verem, como que vem, aqui, a, lâmina, desse multitubo. e baixar no seu dedo. Vem muito bem afiado. Tá? Muito bem afiado. Dá para melhorar até a afiação dele, mas ele já vem muito bem afiado. É fábrica pelo preço. Esse fio aqui é impressionante. Vou mostrar aqui a tesoura, aproveitar que eu estou com papel aqui. A tesoura dele também vem muito bem afiada. Fica desse outro lado aqui. Também tem aqui a cavidade para puxar ela. Também aqui tem a cavidade. Também trava na ponta. Olha só. Sisteminha muito bom dessa tesoura aqui. Vem também bem... Bem afiada a tesoura. Vou cortar aqui mais algumas coisinhas para mostrar para vocês. Bem afiada. Vou pegar aqui um cartão aqui que é mais grosso um pouco para mostrar para vocês o fio dela. Bem afiada. Bem afiada. Realmente tesourinha boa, de qualidade. Gostei bastante. As lâminas dele da tesoura e o canivete dele vêm bem afiados. Eu não vou mostrar todas, todas as ferramentas aqui, senão esse vídeo vai ficar muito, muito longo. Porque são muitas e muitas ferramentas. O alicate dele aqui, pessoal, ó. Nesse fiozinho aqui para vocês terem noção aqui do que eu estou falando, ó. A parte de corte do alicate, ó. Corta muito bem. É um corte preciso. O alicate agarra bem o fio, ó. Aqui, se eu precisar descascar, ó. O fio, ele descasca sem machucar os fios pequenos de dentro da capa, ó. Ele deixa os fios íntegros. Puxar aqui levemente. Ó, na medida certa, ele descascou o fiozinho fino ali, ó. Não sei se vai focar. É difícil focar algo pequeno na câmera. Mas dá para ver que ele descascou o fio perfeitamente. Então, corta muito bem aqui o alicate Work Pro. Ele prende aqui, ó, a folha. Ó, segura a folha. Bem segurada. Outra ferramenta aqui dele, que eu vou mostrar para vocês novamente, é o... A lâmina. Vou aqui abrir ela. E vou cortar aqui... Ó, uma garrafa. Corta a garrafa facilmente. Vou aqui também cortar a caixa. Corta a caixa com facilidade. Vou aqui mostrar também... A serra dele aqui. Guardar a lâmina. Mostrar a serra dele aqui. Não tenho nada aqui que... Dê para serrar, mas... Mas dá para serrar o plástico aqui, para ter uma noção. Serra também. Funciona. Serra funcionando. Tudo funcionando perfeitamente com o Multitool da Work Pro. Multitool que vale muito a pena. É um Multitool custo-benefício. Não dá para exigir tanto desse Multitool. Ele não é um Multitool para serviços pesados. É para serviços aí mais leves e médios aí. Que não precisa exercer tanta força. Tem várias outras ferramentas, como eu mostrei no início do vídeo. Tem chave Phillips, chave Fenda. De vários tamanhos, que é muito útil. Abridor de garrafa, abridor de lata. A tesoura corta muito bem. A lâmina corta muito bem. Trava muito bem. Mesmo não tendo trava. Como eu mostrei, é extremamente firme. Os parafusos aqui que prendem as ferramentas. Então ele fica bem firme, bem travado. O alicate preciso, corta muito bem. E fechamento e abertura por mola. Multitool que vale muito a pena pelo preço dele, pessoal. Você que procura um Multitool realmente barato. Realmente barato, abaixo dos R$100. Esse Multitool aqui entrega uma qualidade muito boa. Inclusive, eu tenho aqui um aramezinho, para testar aqui o corte do alicate. Cortou muito bem o aramezinho aqui também. Bem robusto pelo preço. Ótima qualidade, excelente custo-benefício. É um Multitool mais simples. Baratinho. É o famoso bom e barato. Que não dá para exigir em serviços pesados. Que ele corte, nossa... Arames super grossos e tal. Corte coisas mais pesadas. Não. Tem que ser um Multitool mais caro nesse caso. Mas você que não é um heavy user. Que é o meu caso aqui também. Que não sou um usuário pesado. Vou usar para tarefas menores, pequenas. Esse Multitool para mim está perfeito. Vou deixar o link dele na descrição do vídeo. Aí, no AliExpress, como eu falei. E do irmão dele, da WorkPro. Que é um pouquinho maior. E tem travas ali, mas é a mesma coisa. E a diferença de preço é pouca também. Eu acabei comprando esse aqui. Porque eu achei ele primeiro e comprei ele. Depois eu fui ver o outro. Pretendo até talvez comprar e trazer também aqui. Então, esse foi o Multitool 15 em 1 da WorkPro. Vale a pena você comprar. Não tem como comparar com mais caros. Mas, pelo preço dele, ele entrega um excelente custo-benefício. Beleza? E desse Defensa Oficial fica por aqui. Se inscreve, deixa seu like e até o próximo vídeo.